Bom gente, hoje estamos mais um dia aqui no canal E esse sou eu E esse desse lado é o amigo, tá? Então, a gente vai bater Bárbara Bárbara Bota a dificuldade mais pra cima, pra você ver Hoje a gente vai fazer aquele negócio que eu não tinha Vai começando com o chico É, com o chico Olha, pega a papaizoura, pra quem vai começar Tá Pera, papel e tesou Pera, tem que mostrar aqui no canal Pera, papel e tesou Pra Ganhei Tem que virar tudo Não, tem que virar Tem que virar mais do que o outro É Eu não posso Aí se ele virar tudo igual eu Aí a gente vai participar Tá bom, eu vou fazer a tequinha do Renaldinho Claro que a gente tá Copiação do Renaldinho Não fala pra ele Ele não tá falando não, copiação do Renaldinho Ele fez isso Não virou Agora eu vou partir pra dez Um Dois Três Quatro Cinco Cinco Técnica Técnica É Ó Aqui é a minha peça Mas eu vou lá Já Pisa, poupilho Não, tem que mostrar Pera, papel e tesou Tá Ganhei Vamos lá Eu sempre tô perdendo Não, tem nada Técnica Técnica Ele vai Réu Vai Ele tem essa rodada E agora Um Dois Três Quatro Cinco Um Dois Três Quatro Cinco Bora, Mica Bora Bora Ó, pera Gente, cê não tão vendo Esse Ó, Mica Deixa a sua Deixa a sua Deixa a sua mão A E esse que tá com a Que tá com a mão Não, mostra a sua palma Sua palma O que tá mostrando a palma É o Mica E o que tá mostrando os dedos Sou eu Então, esse lado aqui Coitadinho Deixa eu ir aqui Ele não é uma família Mostrar Eu não tô sem blusa Ah, deixa aí, gente Não pode mostrar Seu blusa Ah, deixa eu censurar Mas o que é Vai Pera 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 Tesou Pra Ganhou Não, ganhou não Pera Pera E o Vira E o Vira E o Vira Pera Pera Foi um reticado ação, gente Pera Abel Tesou Curar Aí Se sobrar duas Eu ganho essa partida Depois bora pra Vinde Que é nosso total Depois bora pra O total é esse É 11 mil figurinhas e pouco E 664 É o total do Vico, mas é só 300 Não, o total é entre um pouco Hã? Seis e pouco Não era 300, né? Não Era um meu antigo Foi de banco Fazer o outro Não Fazer a sentada Para achar do figurito Só que não é Vai Eu não Vai Agora eu ganhei Gente, a gente vai ter que acabar um vídeo por aqui Então gente, esse foi o vídeo, né Mika? Tchau Valeu Se inscreve no canal É Se inscreve no canal E dá like no vídeo Pra gente fazer a continuação com o Kata E tem muita, né? Valeu Falou E tchau Fui E o peito foi ele Tchau 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 Tchau